Você gosta de teatro, mas não sabe por onde começar? Assistiu um espetáculo que mudou a sua vida? Conhece a edição online do Programa Vocacional? Bom, eu sou Laís Marques, artista orientadora de teatro da Equipe Norte 2. Na primeira etapa das orientações remotas, apresentamos semanalmente os principais elementos da cena. Foram nove vídeos sobre direção, dramaturgia, atuação, cenografia, sonoplastia, figurino e iluminação. Se você tiver interesse, é só acessá-los na minha playlist. Nessa nova etapa, criamos e apresentamos alguns experimentos práticos a partir de cada uma das áreas estudadas. Espero que aproveitem. Ah, não deixem de se inscrever no nosso canal, curtir os vídeos e acessar aí mesmo na sua casa cada uma das propostas. Então, mãos à obra! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL